Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você não vale nada mas eu gosto de você Tudo o que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar você sofrer Eu vou participar de nada, brincar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou participar de nada, brincar correndo atrás de mim Você não vale nada, não me gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo o que eu queria é saber porquê Tudo o que eu queria é saber porquê Bravo!